Olá, meus amigos e minhas amigas. Estou aqui para falar sobre o IPTU, o grande assunto em todas as rodas de conversa. Nesta manhã me reuni com o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Márcio Parcelli, e com o vereador Marcelo Reis, que é o líder do prefeito na Câmara de Vereadores, e ainda vários secretários na manhã de hoje. A Prefeitura de Porto Velho foi obrigada a cumprir uma determinação do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia para que atualizasse a planta genérica de valores em razão da falta de atualização há aproximadamente 20 anos. E isso acabou culminando, sim, com o aumento do nosso IPTU. Vou me reunir amanhã com o presidente do Tribunal de Contas e possivelmente com o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público, para podermos apresentar uma proposta que possa equilibrar o cumprimento da determinação, da decisão, com a questão social dos nossos contribuintes. O valor do IPTU em Porto Velho é um dos mais baixos do Brasil. Ele está em torno de aproximadamente R$ 67,00 por pessoa, ano. Em outras capitais e cidades do mesmo porte de Porto Velho, este valor gira em torno de R$ 300,00, R$ 400,00, chegando até R$ 600,00. O IPTU subavaliado compromete a capacidade de investimentos da nossa cidade, que tantos problemas ainda tem para resolver. Porém, eu me preocupo muito com as questões sociais da população e estou determinando amanhã a suspensão dos pagamentos até o dia 30 de março. Esse é o prazo que nós utilizaremos para propor aos órgãos de controle um expressivo desconto para o pagamento do IPTU este ano. Assim, com as bênçãos de Deus, vamos encontrar a solução que atenda aos interesses da imensa maioria dos nossos contribuintes, dos contribuintes da nossa capital, Porto Velho. Um grande abraço a todos vocês, tenham um pouco de paciência e fiquem com Deus.